Realizamos uma gincana interativa com os nossos gatos, onde o objetivo é passar esse ratinho por todos esses obstáculos para que ele salve seu namoradinho dos chifres de Pink Phillip. Nossos gatos estão trabalhando do lado do vilão e estão prontos para entrar no jogo. Na primeira fase, o ratinho é orientado pelo oráculo de Isopor a procurar ajuda dos robôs em sua missão. E começa o jogo. O ratinho vai andando pelo labirinto de DVDs de séries dos anos 2000 e já na primeira fase encontra um dos vilões do jogo. Passando pela curva do CD da Katy Perry, ele é observado pelos seus inimigos. Ele vai tentar passar para a próxima fase, ele vai tentar, vai quase, opa não, ele vai tentar, o gatão tá tentando pegar ele, ele vai tentar passar pra ali, ele caiu, ele caiu, ele não consegue. Nova tentativa para o ratinho, uma vida a menos, e ele lembra da dica do oráculo de Isopor. Eduardo Irmãos e Vassoura está no caminho e ele pode ajudar. Com o poder do Minibob, eles distraem o gatão e conseguem passar para a próxima fase. O ratinho tem uma nova chance, ele vai, ele se esconde atrás do arco-íris piscante, ele vai passar por cima da Lady Gaga, por cima do DVD da Lady Gaga, ele vai, ele passa por cima do DVD, ele tá fazendo o labirinto dos livros que a gente nunca leu, a gente jurou que ia ler esses livros, ele passa pelo Buda, ele vai conseguir fazer o labirinto, ele vai conseguir. Não, o gatão pega ele. Nova tentativa, uma vida a menos, ele vai começar pela mesma estratégia, ele vai passar por cima da Lady Gaga pra começar o labirinto, ele passa por cima da Lady Gaga, ele faz o labirinto, ele vai passar pelo Buda agora. Não, o Mids agora pega ele. Percebam que o gatão está faltando com o Fireplay, ele sentou no meio do labirinto, ele não quer permitir a continuidade do jogo. E devido a isso, o ratinho ganha o direito a pedir ajuda de mais um robô amigo seu, que distrai o gatão e permite o ratinho passar para a próxima fase. Aqui o ratinho precisa cumprir o labirinto dos travesseiros alternados. Meu Deus, o gatão veio, o gatão chegou, ele está correndo, ele tá tentando fugir do gatão, ele vai conseguir, ele vai fugir, ele tá pulando, ele tá pulando, ele foi pego pelo gatão. Realmente não está fácil passar por essa fase, ele vai tentar novamente, ele desvia do Mids, ele está correndo pelo labirinto de travesseiros, o gatão está observando ele, mas ele vai tentar, ele vai conseguir chegar no próximo checkpoint, ele chegou no próximo checkpoint. Nesta fase a boneca sem olhos está orientando ele que seu boy magia está preso nos chifres de Pinkfiller e ele precisará escalar a montanha do Arranhador para conseguir salvar seu namorado. Primeiramente ele passa pela ponta de travesseiros, Marsh Simpson, e então inicia a escalada final, senhores, que expectativa? Ele salta para o primeiro degrau, não encontrou nenhum inimigo ainda. Ele vai então para o segundo degrau, ele está conseguindo subir. Aparentemente essa fase será um pouco mais tranquila. Meu Deus do céu, chegou o Mids, o Mids está atacando ele, o Mids está tentando impedir que ele consiga conquistar sua missão, ele se opõe no caminho, ele tenta pegá-lo, o Hachi tá pulando em cima do Mids, ele vai tentar passar por cima do Mids, ele consegue, ele chega na fase do Pinkfiller. Que momento incrível, senhores, ele está atacando o Pinkfiller, ele está tentando libertar seu namorado, ele está conseguindo, ele está atacando o Pinkfiller e o Mids ao mesmo tempo. E finalmente ele consegue, ele liberta seu namorado, seus inimigos foram derrotados. Vejam, percebam como se contorcem de terror por terem sido derrotados pelo ratinho. Obrigado a todos por terem acompanhado esse jogo e não esqueçam de engajar esse vídeo porque vídeo longo sempre flopa, mas o que não flopa é o amor entre dois ratinhos.